MFMATIAS Ora viva pessoal! MFMATIAS Para mais um Motovelog Na CBR Fireblade Pois é pessoal Antes de mais Um bom Natal a todos E que tenham Um ano em grande 2018 seja um ano Fantástico para vocês Tudo bom para vocês Nestas alturas Perto do Natal Esqueçam andar de carro Isto é Um caos Ainda por cima para onde eu vou Agora é o Shopping Tenho que fazer mais umas comprinhas Então nada melhor Se tiverem em moto Peguem na moto Está um tempo Bom Peguem na moto E vão na moto Senão vocês nunca mais se sapam Ora este vídeo vai ser Curto É só para vos falar um bocadinho Eu não fiz muito de poucos Km Eu não acredito em nada Mas eu fiz Dois depósitos e pouco Dois depósitos e pouco Na moto ainda Está bem 500 Km Só falta disso E queres falar um bocadinho das minhas impressões da moto Em relação a R1 Não vou comparar com a GXR Porque já não ando na GXR algum tempo E já não tenho tanto termo Ou não me lembro tanto da comparação Em relação a A R1 Ora O que é que eu noto diferente desta moto Para A R1 Uma das coisas que eu notei logo Ao meter-me em cima da moto Foi o peso Eu depois vou pesar a moto Mas a moto Eu não sei se é Se a distribuição de peso está ligeiramente diferente A moto parece muito mais leve que a R1 Só endireitá-la e andar com a mão para trás e para frente Ela parece muito mais leve Outra coisa é a agilidade da moto Isso de tudo foi o que mais me impressionou Não estava mesmo à espera que fosse uma agilidade tão boa A moto mais ágil que conduzi foi a uma BMW dela S1000RR E não estava à espera que houvesse idêntico a essa Esta moto a fazer curvas apertadas É muito muito ágil Coisa que não era na R1 A R1 a partir de uma certa velocidade Ela curvava muito bem Mas curvas apertadas Imaginem tipo um Entre os rios apertados Ou Essa estrada de serra Curvas que tem-se a fazer a 50 Ou até menos Espera ai que tem aqui Um artista E tem aqui outro a pisar a linha contínua Ou a querer pisar Isto é a circulação É um caos Era isto que eu vos estava a falar Ora O que vos estava a dizer Que esta moto em curva A baixa velocidade É espetacular Não estava mesmo nada à espera A ver se vem alguma moto Não estava mesmo nada à espera Nota-se bastante diferença em relação a R1 Nesse aspecto Em termos de travagem Posso dizer que são muito idênticas Não vou dizer que esta trava mais Ou que a R1 trava mais São muito idênticas Mas em termos de potência É assim Ela anda bastante em altas E eu gostei bastante das baixas E das médias dela Tendo em conta que é um 4 Em linha normal E não um cross plane Agora eu também tinha a R1 Menos 1 mais 2 A moto cortava a volta de 280 Por isso acho esta moto muito muito longa E será uma das futuras modificações Vai ser colocá-la Também menos 1 mais 2 Mais ou menos 1 mais 3 Que corte mais ou menos aos 280 É mais que suficiente E depois fica aquela Aquela força De saída de curva E a roda da frente A querer sempre levantar É o meu estilo de condução Pessoal que até Mete menos dentes Atrás Para ainda ficar com mais ponta O meu estilo de condução É meter a moto curta É assim que eu gosto De mais Em relação a R1 A estética A estética não se discute A R1 é lindíssima Aquela frente com aqueles olhos Esta também é muito agressiva Já é muito diferente do modelo 2008 O 2008 é mais arredondado tanto a frente como a traseira É assim Se virem a moto assim A passar do repente Se calhar nem reparam Qual é o modelo Aí podem confundir com o do 2008 Mas ainda se nota muitas diferenças Mais 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 Pois é assim Vou querer colocar As modificações Nesta moto O escape Ainda não estou 100% decidido Quem me quiser Agora a sua opinião Que escape É colocariam nesta moto Comentem E digam Qual é que gostam mais Posso já dizer que Gosto muito do SC Pro CRT Eu colocava em titânio Porque esta moto já tem muito preto Por isso não ia colocar a ponteira também em carbono Também gosto muito do racefit crawler Já existe algum tempo no mercado Mas continuo a gostar E neste modelo Acho que fica fantástico Também todo em titânio Continuando Inando A decidir Aviso já que não gosto muito de escape Tipo um tronco assim Enfiar de lado Gosto de ver o escape visto de trás a sair Ou seja que sai um bocadinho Para o lado O vídeo dos projetos Já fiz mais algumas notificações E mais algumas filmagens Mas quero juntar mais Ainda estou à espera de mais material Por isso Por isso Não sei se calhar A meio de janeiro Já devo fazer mais um Não sei se Quanto tempo é que ainda vou demorar Para ter o escape Porque aquilo ainda É uma pipa de massa Vamos ver Vamos ver E essa impressão Foi um videozinho rápido Não se esqueçam de Colocar o like Subscrever Quem não for inscrito Um abraço E bom natal a todos Agora aqui está o parque Norte Shopping Completamente cheio Em todos os pisos Ai 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 Fiquem bem pessoal Tchau Tchau